Fala galera, play alpha na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de last tropa Hoje eu vou mostrar pra vocês o novo modelo de base né galera Esse aqui não é a minha base tá tropa, essa aqui é a base dos hacks que eu vou raidar amanhã tá Então se você não for inscrito no canal já se inscreve bem, deixa o seu like e compartilha o vídeo com seus amigos bem Porque amanhã tem um vídeo desse raid dessa base aqui tropa, essa aqui é a base dos hacks que eu falei pra vocês Porque é a base que eles, além desse hack ainda tava, sei lá o que eles faziam pra ter tanto luz galera Tinha muito combustível nessa base Amanhã eu vou até sair do servidor e entrar de novo pra mostrar pra vocês que não é um servidor mod Que aparentemente parece ser um servidor mod galera, de tanto combustível que tem nessa base É muita coisa galera, muito loot mesmo A base não é tão segura galera, tem poucas paredes, só que se eu não me engano tem duas ou três paredes só Que é blindada, só que é blindada né, só que é só três paredes de qualquer forma né Então a base não é muito segura, não tem muita parede pra chegar no loot Aqui eu descobri mais ou menos onde que tava o gabinete galera, por causa das fogueiras tá Eu vou ensinar esses truques pra vocês num vídeo, só pra explicar pra vocês, só isso tá Pra que serve aquelas fogueirinhas, como que você usa, como que você faz pra saber aonde tá o gabinete da base do seu inimigo beleza Mas é isso aí galera, nos próximos vídeos eu vou trazer as dicas pra vocês aí, tranquilo? Então galera, olha essa aqui é a base pirâmide, tá normal, que eu sempre faço Só que agora ela foi modificada né, eu coloquei aqui que eu falei pra vocês, o rastreador ó Eu sempre deixo ele com 4K de munição tá, com 10K de munição Não é 4K né, 4K de munição, eu sempre deixo ele todo cheio né, a barreirinha E essas telas aqui onde tá de ferro, eu deixo essas telas blindadas né Aqui como vocês podem ver ó, tá só com mil, mas vou colocar 4K ó, esses quatro quadradinhos vai encher É, ela tá, a janela de ferro galera, mas o certo aqui é colocar a janela de steel tá E aí você upa essas partes de fora também pra steel tá E aqui não tem como você colocar a escada tá galera, porque aquele negócio do bug da escada Que você coloca ali e o rastreador fica tirando a escada tá Então ali não tem como você colocar a escada porque ela fica metade pra dentro da base Aqui por fora tá toda blindada galera, essa base aqui eu fiz ela muito rápido né, eu upei ela bem rápido Porque ela é pequena né galera, apesar dela ser pequena o loot fica escondido, o gabinete fica escondido Então, mesmo que o cara conseguir raidar, às vezes se você tiver off É pra isso que você deixa o gabinete escondido tá galera Você deixa o gabinete e o loot escondido, simplesmente pra poder você ficar off Aí você pode ficar off, a pessoa vem e te raida, só que chega no loot, mas não pega loot nenhum né Só pega o resto de loot e você deixa dentro da base O resto do loot bom, você deixa o loot escondido né, guardado em algum lugar dentro da base E o certo galera, é você colocar ou fundação ou você coloca enche de gabinete em volta da sua base Por que fazer isso galera? Porque agora com as fogueirinhas É um truque que você consegue saber aonde que tá o gabinete da base tá Então aqui seria muito fácil né, o cara vim e descobriu onde tava o gabinete da base do alfa Vim ali e explodir uma parede e ia chegar no gabinete né, então ficaria muito fácil né galera E o cara ia chegar aí, ia pegar 1k de explosivo de pó branco E ia pegar todo o loot da base do alfa Aqui galera, o muro também que eu mudei ó, eu mudei totalmente o muro tá, não passo mais daquele jeito Aqui você vai gastar um pouquinho mais de material galera, só que você É por isso que eu fiz a base um pouco menor, só que o muro eu fiz mais seguro né Então a pessoa pra chegar na base tem que passar pelo muro de qualquer forma E agora galera, eu coloquei também janela em volta do muro tudo ó Essas caixinhas eu sempre deixo uma use, que eu falo pra vocês E madeira e pedra né, algumas vezes eu deixo ferro, algumas caixas dessas eu deixo ferro também tá Que é ferro e janela também, madeira, pedra, ferro e janela, é o que eu deixo nessas caixinhas galera Não todas elas tá, todas elas eu deixo pedra e madeira Só que um ferro e a janela eu não deixo em todas E a use também galera, é uma arma de, pra você atirar também eu sempre deixo aqui tá As camas também eu coloco tudo aqui dentro, em volta e encho de porta por dentro também galera Porque se o cara explodir uma parede onde tá uma cama, aí você nasce na outra onde tem outra porta Então ele vai ter que explodir todas as portas, ele vai ter que explodir todas as paredes pra poder explodir suas camas né E isso não é legal, o cara não vai querer fazer isso só pra poder explodir suas camas né galera Então é um lucro que você tem aí né, uma vantagem E rastreador galera, eu coloco do mesmo jeito tá, encho de rastreador dentro da base E aqui galera ó, você consegue atirar num cara tá vendo ó Se os caras subirem na sua torre ali, ele vai tomar tiro lá de cima né E se ele começar a se esconder em algum lugar pra ali, você tem essa janela ó Tá vendo ó, você consegue atirar num cara aqui tranquilamente Você não precisa nem de arma boa, só uma usa, você não precisa nem de roupa galera Você não precisa nem de roupa, pra quem não sabe galera Se você estiver atrás dessa janela de ferro, você não toma tiro tá Mas você consegue dar tiro nos seus inimigos tá bom Pra quem tá pro lado de fora, toma tiro Mas pra quem tá pro lado de dentro da janela, não toma tiro, beleza? Então é isso galera, esse aqui foi o melhor modelo, ó Por fora também, por fora completo, você tem cheio de janela Você pode atirar em qualquer ângulo, em qualquer lugar da sua base E a dica que eu dou pra vocês galera, ó Aqui eu deixo sempre a usa com madeira e pedra O ferro eu não coloquei ainda, porque tem que Tem que colocar mais ferro no gabinete pra manter a base Lembrando que eu não tenho patrocínio né galera Então aquele patrocínio que você deixa mais barato né Pra manter o gabinete Eu não tenho, como eu falei pra vocês, eu não vou mais gastar dinheiro nesse jogo Enquanto eles não arrumam E um conselho que eu dou pra vocês também Platinox, que do céu, não gaste dinheiro nesse jogo Porque senão eles nunca vão arrumar bem Quando tiver trouxa gastando dinheiro nesse jogo Eles nunca vão arrumar bem Não adianta tropa Não gasta dinheiro nesse jogo, porque não compensa Você vai sair no prejuízo Ó, vou mostrar a base aqui agora por dentro pra vocês Vou mostrar o luxo também né galera Esse aqui no quarto dia do servidor né Só que esse luxo que eu tenho aqui galera, eu já hidei bastante base Então o luxo que eu tenho aqui é o mesmo que eu tenho da É, do início do servidor, lá do primeiro dia Ó, é cheio de porta tá galera Dá pra você fazer Aqui eu deixo a janela ó Tudo blindado galera ó Tem três paredes blindadas pra você chegar na base Pra você chegar no luxo Tem três paredes blindadas E mais duas de ferro tá Então é muita parede galera Muita parede E o cara vai chegar aqui dentro e não vai pegar luxo nenhum Ó, o luxo que o cara vai pegar vai ser esse aqui galera ó SMG É... Full ferro Algumas partes de full osso Vou até quebrar isso que não tem nada Se o cara vir por cima galera A quantidade de teto é a mesma quantidade de parede tá Só que no teto não tem de ferro Tudo blindagem Ó, aqui eu deixo as armas Ó aqui galera Só essas armas aqui ó As AKM tá Que eu deixo elas full Completas Deixo seis AKM full E metade de um baú de munição tá Só pra poder segurar a raid e raidar Quer dizer Só pra você deixar aqui dentro da base Que eu uso pra farmar tá galera Tudo isso aqui galera Eu uso só pra farmar Eu não uso pra raidar e nem pra segurar a raid Tá Isso aqui é tudo coisa ruim galera Isso aqui é coisa que eu poderia triturar Que eu não uso Ó, tem um pouquinho de peça aqui só Pano Couro O que que tem aqui? Outros Outros é Deve ser alguma coisa da base É É É, eu deixo só alguns laçadores que tá sobrando Corpo de rifle É outro Coisa de óleo Uma bazuca Que eu falo pra você galera Sempre deixa uma bazuca Trabalho na base Pra você segurar a raid tá Os caras começaram a roquetar de torre Alguma coisa Você tem uma bazuca Pra você roquetar a torre desse também Isso aqui é só o resto galera Resto de luxo que eu deixo dentro da base Resto de luxo Literalmente resto Coisa que eu poderia jogar fora Porque eu não uso Eu uso pra poder farmar né galera Mas aí não Vai farmar Se o jogo desliga sozinho Sai do jogo E aí você acaba perdendo Com o cara que tá ali Com um machado de pedra Chamando alguma coisa É que eu acho que eu deixo da fora Que vai pra forja Umas coisas que vai pra forja E a outra As coisas que eu uso Pra fazer Pra manter a forja Que no caso é Machado Doze E o facão né galera Coisa que eu uso Pra poder colocar as coisas na forja Pra colher Aí é um baú separado Ó aqui o platinose né galera Da conta do emulador ó Que eu tô gravando pra vocês No mobile tá Que eu falei pra vocês Só que eu tô com duas contas né galera Tô jogando nas duas contas Eu jogo uma Cada vez eu jogo numa Cada dia eu jogo numa né Quando um desconecta Eu jogo na outra Ó blindado Blindado E blindado Então são três paredes blindadas Galera Só aqui dentro Tá lá fora Tem mais aquela outra blindagem Aquela parede todinha de fora Da base É totalmente blindada galera Ó aqui ainda não coloquei Não coloquei munição ainda Tem que municiar todos os rastradores Ó por dentro da base também galera Por dentro da base na saída Ó por dentro da base inteira Você também deixa É baúzinho de madeira Com madeira e pedra tá Sempre deixa galera Ó aqui também ó Ah aqui galera O gabinete ó Olha o tanto de ferro Que tem no gabinete Tropa ó Ó o tanto de combustível 5k de combustível aqui E aqui o luxo tá escondido ó 1, 2, 3, 4, 5 bazookas Ó Full steel É É Separa guardado Ó as AKM que eu falei pra vocês Todas elas full Com a mira 4x Ó outro chip e corda Então galera ó Pra vocês verem O luxo melhor da base Pra vocês verem Aqui dali eu não deixo dentro da base Da base galera Eu deixo escondido Dentro da base tá Então quem raidar Não vai achar que dali galera O único jeito de achar que dali É achando o gabinete Você é o ipan da base Mas você não vai achar o gabinete também tá Porque o gabinete fica escondido Por que que eu mostro o gabinete pra vocês Mostra o luxo galera Porque cada base que eu faço Eu mudo de lugar tá Por isso que eu falo pra vocês Cada base que eu faço Eu mudo de lugar O gabinete e também o loot Se eu vejo que tem algum Algum clã que sabe mais ou menos Onde que tá o gabinete Onde que tá o loot Eu vou e coloco o loot E o gabinete no meio Então galera A pessoa vai ali Começa a raidar nos cantos Procurando o loot E não acha E eu vou mudando Cada dia Eu vou mudando De lugar do loot Aqui são as formas Que eu aprendi galera Que eu falei pra vocês Por isso que eu aprendi a bazuca Tem essa lunetinha aqui Eu tenho acho que 5 ou 6 Dentro da base Então eu posso aprender Eu aprendo a bazuca E aí essas coisas Que você acha em cartão Essas coisas Essas lunetinhas Então aí você consegue fabricar C4, dinamite Mira Mira cruzada Aquelas AKM Tá tudo full galera Mira cruzada Mira 4X Mira quer dizer Elas estão todas equipadas Com mira 4X Pente aumentado Silenciador E a coronha Aquelas AKM Aquelas que estão dentro Os baús escondidos na base As munição normal 556, 762 De 12 Ó a rocket de baixa Galera Que é pra você segurar hard Isso aqui é pra você Roquetar Torre China Que os platinovas Que vem enraidar você E aí a rocket de alta Aqui galera Que é pra você enraidar Você destruir Arrastador Essas coisas Tem as Jupi Jupi Sei lá como é que chama Essa porcaria aqui Que eu nunca usei Essa aqui ainda Na verdade eu fui tentar usar Uma vez Me matei E nunca mais quis saber O que mais tem É Tem as formas Essa aqui galera Ah Esse aqui Eu acho que foi o vídeo Que eu fiz antes Não tinha ainda Aprendido com a roupa completa Mas depois eu já tinha aprendido Aqui galera Vocês podem ver que por fora A base é completamente blindada Fora mais 3 paredes Que tem lá por dentro Então são 6 paredes São 4 paredes blindadas E 2 paredes de ferro Então é muita parede Pra você chegar Apesar de ser uma base Pequena galera A base é literalmente A base é literalmente pequena Só que é muita parede Pra você chegar no luz Tá E aí A base é literalmente pequena